Zona de Conflito 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 perdida Zona de Conflito organizada Zona de Conflito 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 é identificada. Zona de conflito assegurada. Contestando a zona de conflito. Nós perdemos a zona de conflito. Avião espião hostil estabelecido acima. Inimigo aparentemente M.E. Zona de conflito assegurada. Contestando a zona de conflito. Nós perdemos a zona de conflito. Baixa. Zona de conflito assegurada. Zona de conflito perdida. Mandando na parte. Zona de conflito está controlada. Já era. Semitex à frente. Sistema trophy ativo. Avião espião inimigo chegando. Avião espião inimigo chegando. Autorização do ataque com a palma. Os hostis estão com a zona de conflito. Incendiado e lançado. Descrição do ataque com a palma. Fim. lembra basta só um tiro vamos acordar para cuspir pessoal eles estão na frente zonas de conflito perdida sistema trophy mobilizado zonas de conflito perdida zona de conflito assegurado e 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